Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Meu nome é Danilo Pereira, eu sou advogado, professor de Direito Penal e diretor da OAB da Subseção de Santos. Hoje a gente vai conversar, vai ter um bate-papo aí sobre uma grande alteração legislativa que tivemos aqui no Código do Trânsito Brasileiro. Lei que nos inflige, nos propicia e efeitos durante o nosso dia a dia. Afinal de contas, quantos milhões de brasileiros, quantos milhões de pessoas são condutores de veículo automotor? Daí a razão e a importância de a gente bater um pouquinho de papo sobre esse assunto e poder se interar sobre essa lei. A lei 13.546 de 2017, ela é do ano passado, mas teve efeito, a aplicação efetiva agora, a partir de 19 de abril desse ano. E as grandes implicações dizem respeito a uma alteração quanto às penas, referente ao crime de homicídio culposo, ao crime de lesão corporal culposa e também ao crime de racha. Mas, fato é o seguinte, a razão, o sentido da alteração, fazendo uma análise nua e crua dos textos da lei, houve um recrudescimento, um aumento das penas aplicadas para esses crimes. Aumento esse, cujo visou o legislador punir mais severamente o cidadão que se utiliza de veículo automotor e pratica esses crimes, em especial o homicídio culposo e a lesão corporal culposa, na condução de veículo automotor, sob a influência de álcool ou substância de efeito psicoativo. É óbvio que a essência da norma diz respeito ao implemento, a quantidade dessas condutas criminosas e uma aflição social a respeito desse assunto. E aí as questões são, será que o aumento da pena, será que a retribuição trazida pelo legislador traz uma significativa mudança social? Será que esse aspecto de implementar, recrudescer a pena vai trazer alguma melhora? Olha, infelizmente, no primeiro contato, numa primeira acepção, numa primeira análise desse texto da lei, nós verificamos um sentido, uma aplicação imediata na sociedade dos seus efeitos processuais. Por exemplo, o aumento das penas do crime de homicídio culposo, o aumento das penas da lesão corporal culposa, inviabilizam, por exemplo, a aplicação da fiança pelo delegado de polícia, pela autoridade policial. No primeiro momento, isso estaria justificado exatamente por um aspecto de uma maior retribuição a esse fato, dado o implemento e o aumento desse crime junto à sociedade. O problema todo é o seguinte, não adianta indeferir-se, negar-se à autoridade policial o arbitramento de fiança, se o cidadão que ele é preso, ainda que em flagrante delito, ele obrigatoriamente, dentro de 24 horas, ele vai ser levado à autoridade judiciária. E o juiz de direito pode já aplicar a fiança. E a fiança é uma das medidas cautelares diversas da prisão. Quer dizer, você tem ainda, além da fiança, mais 18 outras medidas cautelares que permitem a liberdade. Isso está expresso no Código de Processo Penal. Ou seja, a intenção do legislador de carcerizar a pessoa que eventualmente pratica um crime de homicídio culposo ou lesão corporal culposa, impedindo o arbitramento de fiança pela autoridade policial, acaba tornando tábua rasa diversos princípios que regem o processo penal e, acima de tudo, pela pronta possibilidade da autoridade judicial aplicar a mesma medida de fiança ou outra logo no dia seguinte. Então, quer dizer, aquela sensação de punição, de justiça pela sociedade, que no primeiro momento aplaudiria o fato de não ter fiança pela autoridade policial, acaba indo por água abaixo, porque no dia seguinte a autoridade judiciária pode sim aplicar a fiança ou a qualquer outras medidas. Ainda seguindo essa linha de crítica referente à lei e o aumento, o implemento das penas, vislumbramos também que a quantidade de penas agora não permite, na lesão corporal culposa, aplicação de sursis. Sursis é a suspensão condicional do processo. É só uma medida despenalizadora, uma medida descarcerizadora, visando o afastamento do cidadão primário e bons antecedentes do cárcere. Quer dizer, desde a Constituição Federal de 88 e diversas leis que foram implementadas na década de 80 e seguintes, onde se buscou afastar aquele réu primário e bons antecedentes, cujo crime não tem uma gravidade tamanha a ponto de ficar junto à criminalidade ordinária, criminalidade grave presente nas penitenciárias, o legislador andou para trás, o legislador voltou agora antes da década de 80, onde ele exige agora que essas medidas que permitem o não cárcere sejam aplicadas para a lesão corporal culposa, uma vez que ele permite, de certa forma, não permite, perdão, de certa forma, a aplicação do sursis, que é uma medida, como eu disse agora há pouco, descarcerizadora, visando exatamente a não aplicação do direito penal e todos os seus efeitos drásticos e péssimos, inclusive, civilmente falando, para o cidadão. Em última análise, o que a gente pode observar das mudanças legislativas através desse recrudescimento do Código Transbrasileiro é que o legislador trouxe o viés punitivista, ou seja, ele quis, na verdade, trazer uma tranquilidade social, aumentando pena, retirando benefícios legais e, acima de tudo, tentando dar uma sensação de segurança para a sociedade, impedindo direitos e benefícios que o Código de Processo Penal e a própria Constituição Federal prevêem. Só que, por outro lado, esquecem os legisladores que, não obstante esse recrudescimento, numa eventual punição, numa eventual sentença condenatória para esses crimes, seja o homicídio culposo no trânsito, sob efeito de álcool ou substância psicoativa, seja na lesão corporal culposa também, sob efeito de álcool ou substância psicoativa, permite ainda ao legislador, e isso não foi retirado do sistema jurídico, a aplicação de uma pena restritiva de direito, que é uma pena alternativa à privação da liberdade. Então, veja, perceba, o legislador, por um lado, através da Lei 13.546, base 17, mudou o Código de Trânsito Brasileiro, alterou, aumentou as penas e retirou alguns benefícios, inclusive a viabilidade de arbitramento de fiança pelo delegado de polícia. Porém, por outro lado, ele permite ainda, na sentença penal condenatória por esses crimes, a substituição da pena privativa por pena alternativa. Quer dizer, para resumir o assunto, ele trouxe um recrudescimento durante o processo, na cautelaridade, na medida cautelar de prisão e outros efeitos, mas ele não trouxe um efeito numa eventual sentença penal condenatória, onde ainda garante a substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direito. Ou seja, tem um viés punitivista na proibição de benefícios legais, descarcerizadores, só que a pena, caso seja aplicada, ainda permite a substituição por alternativa. Ou seja, o efeito social sincero dessa pena é praticamente nenhum pelo viés em que quis o legislador. É claro que não há que se negar que há um efeito imediato, drástico, do aumento da pena como forma de intimidação. O problema todo, quando a gente esbarra nesse assunto, nos aspectos de finalidade da pena, de retribuição, prevenção e ressocialização do crime, é que há uma corrente hoje doutrinária fundamentando o recrudescimento, o aumento de penas, com base exclusivamente em matéria de retribuição ao crime. Esquecendo-se que a finalidade princípua da pena, segundo o legislador, é a reeducação. Ora, com esse viés punitivista, meramente punitivista, do Código de Trânsito Brasileiro, aumentando pena, retirando benefícios, retirando possibilidades de medidas cautelares de veras à prisão, é a demonstração de que o legislador quer, mais uma vez, usar o direito penal como panaceia para todos os males. Esquecendo-se ainda mais o Código de Trânsito Brasileiro, cujo princípio básico está lá escrito, lá nos primeiros artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é a educação para o trânsito. Então, o legislador deixa de lado os aspectos de estudo de efeito daquele ato, daquela conduta criminosa, e vai atacar somente a causa, retirando direitos, retirando benefícios, medidas muito bem-vindas, descarcelizadoras e despenalizadoras do direito penal, que é a última raça, a última razão. E usa o viés punitivista para educar a população, sendo que, na verdade, a gente sabe que essa missão não é a missão do direito penal. Tá certo, gente? Foi um pequeno bate-papo, só uma visão crítica dessa lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, e que, com certeza absoluta, vai ter efeito no dia a dia, no nosso dia a dia. Obrigado, gente. Obrigado, gente.